O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Ontem Ana, o bicho pegou durante a noite, movimentação intensa no setor policial. Tivemos, vamos começar pelo assalto que ocorreu por volta das 20 horas e 30 minutos, ali no Jardim Dourado, zona norte de Três Lagoas, às margens da Segunda Lagoa. Por lá, um casal de idosos que tem uma hortinha pra ter a subsistência, foram surpreendidos por dois marginais que invadiram a humilde residência desses idosos e armados com uma espingarda de pressão, passaram a exigir dinheiro, pediram para que o idoso pegasse aí o que ele tinha de dinheiro e entregasse. Mesmo tentando dizer que eles eram pobres, eram trabalhadores, que depediam da venda da horta pra ganhar um pouco pra poder sobreviver, os ladrões não tiveram piedade e mesmo assim tentaram roubar esse casal de idosos. A esposa do idoso entrou em desespero, começou a gritar por socorro e o filho dela, que mora na casa da frente, foi em direção à residência pra ver o que estava acontecendo, momento este que a dupla de ladrões acabaram assustando e correndo. Na fuga, um dos bandidos deixou cair a espingarda de pressão e o outro deixou um par de chinelos e um boné. Os dois vagabundos acabaram entrando dentro de um carro que estava estacionado em um matagal a cerca de 50 metros da residência e fugiram. A polícia militar, que estava atendendo a ocorrência de disparo de arma de fogo em outra área de Três Lagos, foi até o local e em conversa com as vítimas pegou as características desses marginais, fizeram rondas na região mas não conseguiram encontrar o carro. Felizmente, as vítimas não sofreram nenhum tipo de lesão, não tiveram nenhum valor levado, apenas o susto causado por esses marginais. O caso foi registrado na primeira delegacia de polícia civil que irá investigar o caso. A espingarda foi apreendida junto com o par de chinelos e também com o boné utilizado por esse marginal que será agora feito um trabalho de investigação da polícia civil, a primeira DP, para tentar identificar quem é essa dupla que aterrorizou um casal de idosos, trabalhadores que vendem um pouco e conseguem plantar ali as margens da Segunda Lagoa para sobreviver. Trabalhadores que levantam o cílio para tentar ganhar a vida honestamente acabam se deparando aí com marginais garotos jovens, jovens saudáveis que poderiam estar produzindo, estão aterrorizando as ruas da cidade. E, Ana, daqui a pouco eu volto para poder falar de um homem que surtou na noite de ontem, foi até a casa no desafeto e sacou um revólver calibre .38 e fez vários disparos. Daqui a pouco todos os detalhes desta tentativa de homicídio registrado na noite de ontem. Ana. Apoio. 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 Apoio.